Pela ponta direita, Jordan faz o cruzamento nas mãos do goleiro Pedro Lucas. Ali, o Mateuzinho em profundidade, bola longa, calcanhar na bola, bom passe, Iago cruza e ela passa por todo mundo, passa na boca na meta. Apesar da cobrança, expectativa do torcedor do PagMenos, levantamento, Nicolás de soca, a bola fica viva, ficava né, porque houve falta. O PagMenos não tem nada a ver com isso, Cauã invade a área, vai para o X1, traz para a direita, cruzamento com desvio na marcação. Não, bola fora, escanteio, primeira trave, bola curta demais, fica viva dentro da área, volta o Daniel para fazer a defesa. Sobrou na área, o chute travado na marcação, complemento. O torcedor do Ceará está perguntando quanto foi o placar de jogo de hoje, né, já já depois do ataque do PagMenos é o completo. Porque o chute vai ser feito para o gol do Vitinho nas mãos do Nicolás. Esse é cativo. Olha a descida do Ceará, dentro da área, o chute para o gol, bateu roupa o goleiro, complementa a defesa do PagMenos. Jordan vai para o X1, engata a terceira marcha, pode estar voltando. Espetacular o bote do defensor. Serra talhada, né, os pernambucanos, nossa saudação, né. Bacana demais. Olha o PagMenos chegando. Gol! Fernandinho, é gol do PagMenos. O Thiago, o goleiro não saiu, ficou indeciso. O Thiago domina, busca seu quase Xará. Iago! Ele poderia, dozinho, de primeira, bom passe. Iago vai para o X1, ganha, pode fazer o cruzamento. No meio da área, ainda marcando o pênalti. Pelezinho. Direita livre, a direita livre, Pelezinho viu. A passagem do Jucás, sai o goleiro, Nicolás. Na providencial para fazer o defeito. Mateuzinho, evita a saída de bola, vai fazer o cruzamento. Tiago domina, bate, travado pela marcação. E aí, o goleiro Pedro Lucas. De bola, é do Ceará. Mateuzinho acionado pela ponta, faz o cruzamento. Passa pelo Thiago, não passa. Pelo goleiro do PagMenos, Pedro Lucas. Roubada de bola do Ceará no campo de ataque. Tiago domina, vai invadir a área, pode bater. Passa na boca da meta perdida. Na sua estratégia, você não pode passar 90 ou 80 minutos só se defendendo, né. Tiago domina, cruzou por baixo. Gol! Gol, Ceará! É do Ceará. Autor do gol de parte, Acaraú. Tocou o Tiago, bateu para o gol. Desviu na marcação e fica nas mãos do goleiro do PagMenos. Lançamento na frente, Pulguinha jogou na frente da área. A bola voltou. Adrian, bateu fraquinho! Gol! Gol! Gol do Ceará. Vitinho pode tocar de lado. Vitinho invade a área. Bate para fora! Para fora do gol. Tiago vai marcar. Travado pela marcação. Voltou! Tiago domina. Tocou de lado. Vitinho! Espetacular! Beijo! Tocou de toado. Solti. Ay. Para fora do Face. Yay. sea imensurado.